Hoje, sexta-feira, 4 de dezembro, fazemos este vídeo para levar a conhecimento de toda a população do município que, na data de ontem, o Governo do Estado publicou um novo decreto. Este mais abrangente do que o decreto anterior, o qual estipulou o toque de recolher. Neste novo decreto, há a proibição da realização de eventos, festejos, comemorações, onde haja a aglomeração de mais de 10 pessoas. Assim como o decreto anterior do toque de recolher, este da proibição das festas, o município também acatará integralmente. Portanto, nos próximos 15 dias, fica proibido, dentro do município de Palotina, assim como nos demais municípios do Estado, a realização de eventos onde ocorra a aglomeração de mais de 10 pessoas. Aproveitamos também a oportunidade e gostaríamos de fazer um apelo aos praticantes dos esportes coletivos e, devido à atual situação da pandemia, seria bastante prudente que houvesse a suspensão, por um período, talvez até o final do ano, da prática desses esportes. Então, pedimos a colaboração e a compreensão de toda a população palotinense para que acatem as normativas do novo decreto estadual e não realizem qualquer festejo aonde haja a aglomeração de mais de 10 pessoas. Muito obrigado.